Helio, de 40 anos de idade, era um pescador experiente. Desde os 10 anos pescava nos rios amazônicos com seu pai. Nada mais o surpreendia. Porém, enquanto arrumava seu barco para sair e pescar, não imaginava que aquele dia seria muito diferente. Minutos depois, enquanto navegava pelo rio, tocava e retirava da água a rede com os peixes. Era um bom dia de pesca. De repente, o motor engasgou e o barco foi parando lentamente. Estava numa área de rio estreita e rasa, portanto não seria um problema descer até a água e ver se raízes não haviam se prendido à hélice do barco. Foi o que ele fez, desceu até a água e realmente, como previra, raízes estavam presas na hélice. Tirou-as com cuidado, mas quando ia subindo de volta no barco, algo pegou suas pernas e o puxou para baixo. Afundou na água. Logo começou a ser esmagado pelo que parecia um gigantesco os braços. Estava sendo atacado por uma anaconda. Hélio conseguiu manter a cabeça para fora da água, evitando se afogar. Lutava contra o tempo. Conseguiu se segurar ao barco e pegar um facão, batendo com força na criatura. A anaconda o soltou e ele imediatamente voltou para o bote e saiu da região. Olhando para trás, viu a gigantesca anaconda se afastando. Devia ter entre 12 e 15 metros. Hélio agradeceu pela sorte que teve em sobreviver e desde então nunca mais se expôs aos perigos que vivem submersos naquelas águas. Desde o século XVI, relatos surgem na região amazônica de gigantescas anacondas com mais de 9 metros de comprimento. As testemunhas geralmente eram exploradores da região amazônica ou indígenas do local. Relatavam frequentes encontros com criaturas dessas dimensões e ameaça que seriam para o ser humano. As anacondas da região amazônica, conhecidas como sucuri verdes, são as maiores cobras conhecidas, podendo alcançar até 8 metros de comprimento e 200 quilos. No entanto, o tamanho médio não costuma passar dos 4 metros. Espécimes com até 6 metros são extremamente raros de serem encontrados. Em 1907, o explorador inglês Percy Harrison Fawcett, famoso pelo livro e filme A Cidade Perdida de Zê, procurava por Eldorado, uma cidade lendária na região amazônica, que seria construída totalmente de ouro maciço. Enquanto navegava por um rio, avistou uma anaconda com cerca de 18 metros de comprimento, parcialmente submersa na água. Em 1932, uma foto de uma suposta anaconda com 32 metros que teria sido caçada na fronteira com a Venezuela, foi usada em cartões postais da Amazônia, porém nunca se encontrou qualquer evidência da veracidade da história. Em 1948, o homem chamado Joaquim Alencar tirou essa foto. Seria uma anaconda de 35 metros que nadava no rio Guaporé, entre a Bolívia e o Brasil. A anaconda ou sucuri costuma viver próxima a fontes de água, se alimentando de animais aquáticos ou que habitam áreas de rios como peixes, jacarés e capivaras. Vivem a maior parte do tempo submersa sobre a água, nos rios da área amazônica, sendo consideravelmente mais veloz na água do que na terra. Capturam suas presas por constrição, esmagando-as e depois engolindo-as inteiras. A sucuri se tornou mundialmente famosa com o filme Anaconda, lançado em 1997. O filme trazia uma cobra gigante que habitava os rios da Amazônia. Atacava com violência os membros da tripulação que viajava pela região. Apesar da falta de verossimilhança da criatura no filme, a essência da história seriam os avistamentos com o de Percy Fawcett, que acabou, segundo relatado por ele em seu livro, atirando e matando uma dessas criaturas. Nos últimos anos, vários vídeos e fotos surgiram mostrando animais supostamente com mais de 10 metros de comprimento. Entretanto, a qualidade da imagem de baixa resolução e com muito zoom, já que normalmente as testemunhas evitam chegar próximas aos animais e possibilitam uma maior confiabilidade. Com tantos relatos, pode-se imaginar no mínimo a existência de alguns espécimes gigantescos o suficiente para serem categorizados como anaconda gigante. Mas será que uma cobra, sim, seria realmente uma ameaça para o ser humano? Existem relatos de ataques a humanos ocorrendo com espécimes de grande tamanho. Sobre a condição de extrema fome, normalmente as sucuris podem ser levadas a adotar medidas desesperadas para se alimentar, inclusive atacar humanos. Cientificamente, ainda não se pode falar na real existência das anacondas gigantes, pela falta de evidências materiais. Pode-se supor que pelo menos uma parcela das histórias tenha um fundo de verdade. Afinal, a região amazônica é vasta e ainda não é totalmente explorada, não podendo-se ter certeza sobre tudo que habita a área. Assim como também deve-se levar em consideração a dificuldade em medir de forma precisa criaturas como as anacondas, cobras de 5 ou 6 metros que parcialmente submersas ou a longa distância podem facilmente ter seu tamanho consideravelmente aumentado. Será que todos os casos são frutos de erros na medição ou até mesmo de farsas? Inclusive as histórias trazidas pelos habitantes da região? Ou será que realmente essa criatura gigantesca habita os rios da região amazônica, escondidas sobre as águas onde embarcações passam, sem nunca suspeitar o que espreita por baixo delas? Seria a anaconda gigante uma realidade? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto